Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do RoboHJTRD e finalmente temos mais um vídeo da série Hashtag Comprinhas GJ. Para o vídeo de hoje eu trouxe mais uma super comprinha de esmaltes e de materiais de unha. Tô aqui com uma super sacola de esmaltes, comprei um monte de esmaltes, comprei alguns acessórios de unhas que eu também vou mostrar aqui no vídeo de hoje pra vocês, algumas coisinhas que eu tava precisando e outras coisas que eu vi lá na hora e quis trazer. E, gente, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente porque ele tem um tema específico. Dessa vez eu saí pra comprar só esmaltes nude. Nos meus vídeos de comprinhas de esmalte eu sempre trago um monte de cores diferentes, né? E, curiosamente, o último episódio, se eu não estiver enganada, de comprinhas de EJ de unhas, eu tinha saído pra comprar só esmalte nude e voltei com a esmalteria inteira, né? Mas no vídeo de hoje, gente, eu venci, eu consegui a missão impossível que foi só sair de casa e comprar só o que eu queria. Não só o que eu queria, né? Que eu comprei outras coisas também. Mas, enfim, consegui comprar só esmalte nude, né, gente? Então, se você já quiser conferir tudo que tem nessa minha super sacola, que tá cheia de coisas pra mostrar pra vocês, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, gente, vamos começar como? Com aquele close, né, na maquiagem. Aquelas não tem nada a ver com o vídeo. Então, temos aqui uma super sacola cheia de coisas. Mas, na verdade, eu nem comprei tanta coisa assim, gente. Deixa eu ver aqui a nota fiscal. Foi mais coisa pra recarregar o estoque e também alguns acessórios que eu ainda não tinha e sim tinha necessidade de comprar, né, gente? Bom, pra começar, eu comprei uma coisa que, inclusive, eu já tinha comprado no início dessa semana, né, gente? Que são removedores de esmaltes e acetona. Na semana passada, eu tinha ficado sem nenhum removedor, gente. É impossível pra mim ficar sem removedor de esmalte. Vocês sabem que eu sempre preciso de removedor de esmalte pra poder trocar o esmalte das minhas unhas, né, gente? Que não dá pra pintar por cima do outro. Até dá, mas fica uma porcaria. E vocês sabem que eu não uso acetona nas minhas unhas, mas quem aí, ou é manicure ou então é blogueira de unha que nem eu, sabe que você precisa ter acetona em casa, gente, porque esmalte vai cair. Algum dia um esmalte seu, ele vai cair no chão, ele vai derramar em cima da sua mesa. E só desinfetante não limpa isso, né, gente? Então tem que ter acetona. Mas os meus removedores, né, gente, são aqueles da Pharmax que eu costumo sempre usar aqui no canal. Dessa vez eu comprei o cheirinho de uva, né, geralmente eu compro sem fragrância. Nesse removedor de esmalte da Pharmax eu paguei R$14,49, né, nesse tubão de 500ml em cada. E na acetona, no tubão também de 500ml da marca Aline, eu paguei R$12,99. É mais baratinho porque não tem nada demais. Olha só, gente, ela é uma acetona pink, não sei qual é a diferença, acho que só pingaram alguns gostinhos de corante rosa. Não vai ter diferença nenhuma, mas eu gostei que é rosa, né, gente? Enfim. Traca, meu dente tá sujo. Meu Deus, tá sujo de batom, gente. Socorro! Vocês nem me avisaram, eu hein? Eu sei que vocês querem ver os esmaltes, já já eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Mas antes eu queria mostrar pra vocês isso aqui que eu comprei, que é uma coisa muito legal que eu queria e que eu tava sentindo a necessidade. Às vezes eu faço uma esmaltação com glitter ou então com pedraria, que é um pouco mais difícil de remover com o removedor de esmalte, só no algodão, né, isso tem que ficar horas e horas. E sabe aquelas tigelinhas de manicure de mergulhar os dedos dentro de um potinho e encher ele de acetona ou então removedor e esperar a esmaltação sair ou então as outras coisas descolarem da unha? Não tinha isso em casa e comprei, né, gente? É dessa marca aqui chamada MB Acessórios, não faço a mínima ideia de que marca é essa. Mas basicamente isso aqui, assim como a embalagem tá falando, né, é uma tigela de plástico, gente, olha só. Aqui tem uns buraquinhos pra você colocar quatro dedos de um lado e o polegar do outro e ela abre pra você encher aqui dentro de acetona. Ou o que eu recomendaria, né, removedor de esmalte. Gente, essa tigela, na verdade, eu paguei bem baratinho, eu paguei R$6,99, o que é um absurdo, que é uma coisa tão barata e que é tão útil e eu ainda não tinha até hoje, gente. Ficava colocando em copinho descartável às vezes o que eu precisava, agora sem mais, né, gente? Comprei a tigelinha, muito que bem, né? Vamos pra primeira parcela dos esmaltes, né? Assim como eu falei pra vocês, gente, fui atrás só de esmalte nude. Então, pra quem acha chato esmalte nude, não vai ser tão interessante esse vídeo, mas pra quem é obcecado por esmalte nude, pode se sentar, pegar o seu caderninho e anotar aí os seus favoritos. Eu não vou separar por tons de nude não, tá, gente? Eu vou só mostrando pra vocês. Eu vou começar com um esmalte que eu só comprei ele uma vez na minha vida e eu tinha usado ele em março do ano passado. Inclusive, tem um vídeo muito legal aqui no canal, onde eu ensino a fazer degradê de esponjinha, de cozinha, que se eu não me engano, eu usei esse esmalte aqui. Gente, esse aqui, ele é o Gatinha da Impala. Ele é um rosinha bem clarinho, bem chiclete, muito bonitinho. Eu não lembro se ele é muito pigmentado, tá? Preciso falar isso pra vocês, mas eu gostava bastante de usar ele pra fazer degradês, tanto degradês com rosas mais fortes, ou então degradês de rosinha pra branquinho, né? Que vocês sabem que às vezes eu gosto de fazer uma unha baby boomer. E é um esmalte muito famoso, mas que há muito tempo eu não via pra comprar, né, gente? Se eu não estiver enganada, eu paguei R$3,49 nesse esmalte. Outros dois nudes da linha tradicional da Impala, que eu também comprei, foram um nude clássico, né, gente? Gente, que como o próprio nome já diz, é um nude bem tradicional, bem clássico. Eu amo usar esse tom de esmalte com uma top coat brilhante, tradicional, eu acho que fica lindo, sem mais nada mesmo na unha. Mas esse tom aqui também é muito bom pra fazer fundo de nail art, né, dependendo da proposta. E por fim, dessa linha tradicional fixa da Impala que eu comprei, foi o esmalte Luzia. Esse aqui eu nunca testei, nunca usei, gente. Inclusive, eu tive poucos tons de nude tão clarinhos e tão rosados quanto esse, nesse exato tom, sabe? Tô curioso pra testar esse esmalte, inclusive. E eu acho que eu falei o preço de apenas um desses esmaltes, né? Mas se eu não me engano, eu peguei a mesma coisa em todos eles, R$3,49. Antes da gente continuar nos esmaltes, vamos voltar aqui pra acessórios, tá, gente? Eu comprei essa pinça aqui da Mundial, eu gosto muito dos alicates de unha da Mundial, né, gente? Mas pra que que eu comprei uma pinça e tô mostrando num vídeo de unha? Gente, sabe quando você vai fazer um nail art e você isola a lateral dos dedos? Ou então você quer arrancar um estêncil que você usa nas suas unhas? Apesar de eu não fazer muita decoração de unha com estêncil, né? Na verdade, eu vou substituir a minha pinça de sobrancelhas por essa da Mundial, que eu já conheço e já gosto, né? E eu gosto de fazer as minhas sobrancelhas com pinça de ponta reta. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que eu faço as minhas sobrancelhas pra vocês, né, gente? Eu faço tudo na pinça. E é uma desse estilo aqui que eu uso. As antigas que eu tenho de fazer sobrancelha vão tudo virar coisas de unha, gente. O mundo da unha é bem engraçado nesse aspecto, né, gente? Tem algumas coisas que não são proprietárias do mundo das unhas, mas que a gente usa, né? Nessa pinça, eu paguei bem barato, inclusive. Eu achei que tinha sido mais caro, gente. Foi R$8,49. Mas se você não quiser pra usar nas suas sobrancelhas, se você quiser só pra unha mesmo, gente, deve ter pinças de, sei lá, R$2 daquelas soltas, sabe? Aquelas que não valem nada, sabe? Voltando um breve momento para esmaltes. Mas esses aqui não tem cor, né, gente? Aqui eu só comprei esmalte ou nude, ou então sem cor. Que no caso, gente, é um dos meus extra brilhos fa... Que no caso, gente, é o meu extra brilho da Impala. Esse aqui, com certeza, é um dos meus extra brilhos favoritos de todos os tempos. Só tô mostrando coisas da Impala até agora, mas não foi só da Impala que eu comprei, não, tá, gente? Mas enfim, gente, é esse aqui. Eu, inclusive, tenho vários na minha coleção. Já acabei com vários outros. E eu uso muito, gente. Eu gosto bastante de como o brilho fica. Não são todas as top coats que eu gosto e não são todas que eu me adapto. Essa aqui é uma das que eu mais gosto porque ela é muito fácil de usar. O brilho fica muito bonito. E, gente, eu acho esse top coat cheirosa. Tem gente que vai me achar louca aí nos comentários. Que tem gente que tem agonia de cheiro de esmalte, de removedor de acetona. Eu não me incomodo, mas alguns raros eu acho cheirosos, gente. Esse aqui é um deles. Eu acho cheiro muito bom. Deve fazer mal para a saúde cheirar esmalte, né, gente? Com certeza deve fazer mal. Não façam isso. Pra quem quiser saber o preço, eu peguei R$4,49, né? Foi um pouquinho mais caro porque é top coat, né, gente? Não é esmalte comum, mas independentemente do preço, vale cada centavo. Pelo menos pra mim que preciso e uso bastante, né? Mudando um pouco de marca, né? Que esse vídeo não é nem patrocinado pela Empal, nem nada. Temos aqui o Guida, gente, da Verona. Que é um esmalte que, se eu não me engano, eu mostrei no último vídeo de comprinhas. E eu gravei alguns tutoriais de unha com esse esmalte. Eu já usei eles, né, tipo, em vídeos normais, usando ele nas minhas unhas. Esse tom de nude é muito bonito. Ele é um nude bem, bem clarinho mesmo. E esse esmalte aqui, ele é muito bom, porque apesar de ele ser um nude clarinho e tal, que geralmente as marcas deixam a pigmentação a desejar, ele, pelo menos pra mim, funciona direitinho com uma ou duas camadas. Geralmente duas, dependendo da proposta, já é o suficiente. E, gente, eu amo esse tom. Paguei R$2,25 em cada um desses aqui da Verona. Na real, acho que em todos os esmaltes da Verona eu paguei a mesma coisa, tá? Esse aqui é o Ava, gente, que ele também é da coleção nude, tá? Ele é um nude bem mais escuro e bem mais frio. É uma cor que eu já tinha na minha coleção e decidi comprar de novo, porque eu não costumo usar esse tom específico de nude sozinho nas unhas. Mas direto eu preciso pra fazer algum detalhinho, algum nail art que eu ensino pra vocês aqui no canal. Ou então pra fazer algum detalhinho, alguma unha. E o meu outro já tá pela metade, eu sei que eventualmente ele vai acabar, então eu já comprei um outro pra eu ter de reserva. Que é um tom que eu já mostrei pra vocês, inclusive, gente, ele combina perfeitamente com a minha roupa hoje. Mas ele é um dos tons de nude que eu mais gosto, gente, que ele é um rosinha intermediário, sabe? Assim como o Guida, que eu acabei de mostrar pra vocês, é um tom de esmalte que eu uso com muita frequência. Realmente essa comprinha de esmalte nude que eu tô fazendo é mais pra ter aqui na avalação, gente. Porque esmalte nude acaba acabando rápido demais. Ou porque quando eu não sei o que fazer e eu tô assim na pressa, ou então com preguiça de pensar em alguma coisa elaborada, eu pinto as unhas de nude, ou então porque eu preciso fazer uma base de alguma nail art que vocês assistem aqui no canal. Fugindo um pouquinho dos esmaltes, gente, comprei um outro pacote dessa lixa Santa Clara. Se eu não me engano, eu já mostrei ela num vídeo de comprinhas de unha aqui do canal, só que eu tinha comprado um outro modelo, aquelas marrons, né? Gente, esse aqui é o tipo de lixa mais comum que existe na face do planeta Terra, que são lixas de papel areia, né? Pra vocês terem ideia, eu paguei R$1,99, gente. Não foi nem R$2,00 isso aqui. Esse pacotinho aqui vem em três, olha só. Lixa de papel areia não é o meu tipo favorito de lixa de unha, se eu estiver sendo bem honesto pra vocês. Mas é uma coisa muito útil. Você nunca sabe pra que você vai precisar de uma lixa de unhas. Às vezes ela serve pra lixar outras coisas de nail art. Alguma decoração, alguma coisa que você queira mudar o formato, não necessariamente as suas unhas. Isso aqui é super útil porque elas são super abrasivas. Tanto que eu sei que eu não vou nem usar isso aqui tão cedo. Mas tendo na minha coleção, eu sei que uma hora ou outra eu vou precisar. Igual no vídeo passado eu mostrei pra vocês aquelas marronzinhas, sabe? E é sempre bom ter na coleção. Para o próximo item, novamente nós não temos um esmalte com cor nude, né? Nós temos esmalte sem cor. Eu não vou nem me aprofundar muito nisso aqui, gente. Porque eu acho que quem acompanha essa série, principalmente quem tá binge watching, né? Assistindo um episódio atrás do outro. Já deve estar cansado de ouvir falando dessas bases, né? A base fortalecedora amarelinha da Impala, né? Comprei quatro unidades, que é uma das minhas bases favoritas. Na verdade, cinco unidades, né, gente? Que essa aqui também é uma base fortalecedora da Impala. Comprei duas vitaminadas, que são as laranjinhas, né, gente? Já expliquei pra vocês a diferença delas aqui no canal. Olha só, apesar de parecidas, não são iguais. E eu comprei um óleo secante da Impala, que sinceramente eu não vejo muita diferença entre óleo secante de uma marca e outra. E também não é uma coisa que eu goste muito de usar, já que eu tenho um pouquinho de gatilho de óleo, né, nas unhas. Mas quando eu gravo o Neewart pra vocês, eu acho legal colocar óleo secante, né, visualmente no vídeo. Fica bonito. Óbvio que você não vai sair na rua com a mão pingando de óleo secante, né, minha filha? Mas pra dar aquele efeito no vídeo, fica legal. E eu que sou youtuber de unhas, gosto bastante de ter na minha coleção. Tenho vários, de várias marcas aqui. Mas decidi comprar um da Impala também. E absolutamente todos esses esmaltes que eu mostrei aqui pra vocês, gente, saiu por R$3,49 cada... Ui! Cada um, tá? Pra quem quiser saber o preço, foi esse. Deixa eu botar isso aqui na mesa logo, né, antes que eu derrube no chão e quebre tudo aqui. Olha, achei no fundo da sacola um esmalte que era pra eu ter mostrado pra vocês há horas. Ele também é da Impala, gente. Ele também faz parte da linha fixa, que nem esses três aqui que eu mostrei pra vocês. Ele parece bastante com gatinha, mas ele se chama Bouquet. Ele é um tom de rosa bem clarinho. Eu gosto muito de comprar esmaltes parecidos e comparar a pigmentação, a facilidade de aplicação e tal. Pra ter os meus favoritos. Inclusive, dentro das mesmas marcas, às vezes a gente encontra uns que funcionam bem melhores do que outros. Por isso que eu gosto de testar o máximo que eu tiver a oportunidade, né? Tem um único esmalte que não é nude, né, desse vídeo inteiro. Esse aqui é um esmalte dourado chamado Domina o Meu Coração. Também da Impala. Mais uma vez, gente, essa aqui não é uma cor que eu costumo usar inteira nas minhas unhas. Raras foram as vezes que eu já usei esmalte dourado por si só nas minhas unhas. Mas dourado, gente, é essencial pra fazer detalhes em determinadas nail arts. Tá acabando, gente. Bora lá. Da Verona, eu tenho esse tom aqui de nude, que ele é um nude mais acinzentado. Que é um tipo de nude que eu também gosto bastante. Ele é um pouquinho mais complicado de achar, mas você ainda acha tranquilo se você procurar direitinho. Esse aqui se chama Nina e ele é muito lindo, gente. Ele é da coleção natural. Isso aqui pra fazer fundo de nail art também fica maravilhoso. Esse esmalte em particular tem cara de que vai levar mais do que uma ou duas camadinhas pra ficar bonito. Mas mesmo assim, fiquei curioso pra testá-lo. Comprei uma outra unidade do Verona Cromo, né, gente? Que é um branquinho metálico. Ele não é tecnicamente um nude, né? Mas eu amo esse esmalte aqui. Ou pra dar efeito por cima de outro esmalte. Assim como eu fiz numa esmaltação que eu fiz nas unhas da minha irmã há um tempinho atrás. Se eu não estiver enganado, né? Quem assistiu lá viu que eu usei esse esmalte aqui pra criar um efeito. Ou então pra usar antes mesmo de começar uma outra esmaltação. Esmaltação e funcionar como uma base para os pigmentos que vão vir por cima, né, gente? Já expliquei esse truque aqui pra vocês no canal. E já usei em vários tutoriais de unha que tem aqui no canal, né? Esse truquinho do esmalte branco metálico por baixo. Ah sim, gente, off topic. Não tô mais nem falando os preços das coisas pra vocês. Porque praticamente todos os esmaltes da Verona eu paguei R$2,25. E todos os da Impala eu paguei R$3,49. Então foi uma coisa pela outra. Comprei também esse esmalte aqui chamado Olivia. Que ele é um tom de nude bem claro, bem frio e bem rosado. Ele se assemelha um pouco com o Emma, mas ele é mais frio, gente. Vocês estão vendo a diferença? Eu suponho que ele vai ter mais ou menos a mesma performance dos outros, né? A fórmula é bem parecida. Mas ainda não testei, tá certo? O último esmalte da Verona que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje é o Isla. Que inclusive é um repetente, né, dessa série. Eu já comprei ele e mostrei pra vocês. Inclusive, se não me engano, no vídeo passado ou retrasado. O Isla é um nude muito bonito. Eu ainda tenho um frasco dele na minha coleção. Mas decidi comprar outro porque esmalte nude é aquele negócio, né, gente. Você acha que não vai precisar, mas você precisa uma hora ou outra. Por isso que esse visto aqui e essas comprinhas todas foram dedicadas mais a esmalte nude, né. Antes da gente ir pros últimos três esmaltes, eu vou mostrar pra vocês mais algumas lixas, né, gente. Eu comprei essas mini lixas coloridinhas aqui. Inclusive, da mesma marca, todos os mesmos materiais, gente. Tudo lixa baratinho também. Vamos ver quanto é que eu paguei nesse? Gente, paguei R$2,49 em 20 mini lixas. Isso aqui, gente, é aquele tipo de coisa que você compra, joga no pulo da gaveta e esquece que tem, entendeu? Aí no dia que você precisar, você vai lá e usa. Enfim, super baratinho. Pra o final, eu deixei uma coleção da Impala. Que, inclusive, não é uma coleção nova. Inclusive, eu já comprei vários esmaltes dessa coleção. Tenho aqui na minha coleção pessoal e eu simplesmente não lembro como nenhum deles performa. Quem amou? Eu tô falando da linha bailarina da Impala, gente. Que, se eu não estiver enganado, foi uma coleção só de nudes. Mas, dessa vez, eu comprei a cor plié. Espero que eu esteja pronunciando todas essas palavras corretamente, né, meninas? Quem aí for do ramo do balé, né, me avisei nos comentários. Mas, enfim, o plié, ele é um nude neutro, mais amareladinho e mais tradicional também, né? E ele tem algo muito bonito que eu não sei se vocês vão conseguir captar, gente. Mas eu vou até ligar o flash do meu telefone pra vocês verem. Ele tem alguns reflexozinhos brancos, gente. Brancos ou prateados, não tenho muita certeza. E eu sequer tinha notado isso até esse exato momento. Até pegar ele aqui na minha mão e mostrar pra vocês. Aqui temos o Lago dos Cisnes, né, gente? Um nude mais caputino. Também nunca testei. Na verdade, eu não lembro de ter testado nem esses esmaltes da linha Bailarina, gente. Até o balonê, que era o que eu já tinha. Eu acho que ele tá lacrado. Acho que eu nunca nem abri esse esmalte, enfim. E, por fim, o último esmalte que eu comprei foi o Tutu, gente. Que eles parecem demais com o esmalte que eu tô usando nas minhas unhas hoje. Aliás, quem foi que gostou das minhas unhas, gente? Queria uma coisa nude, né, pra combinar com esse vídeo. Aí fez a unha nude, porém, fez o fundo dela vermelho, né? Pra dar uma diferenciada, um bafo e não ser tão básico assim. Bom, gente, no final das contas, essas foram as comprinhas, né? De acordo com a nota fiscal, foram 28 itens. E o total dessas comprinhas deu R$153,49. Se você gostou das comprinhas desse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo o que você achou desse episódio. Se você gostou mais que eu segmentei um pouquinho as comprinhas, né? E foquei nas comprinhas nude. Ou se você prefere várias cores e várias coisas misturadas, né? Eu até incluí uns acessórios nesse vídeo aqui pra não ficar só os esmaltes nude. Mas me contem aí o que vocês acharam. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos de maquiagem, unhas e beleza. Conteúdos, inclusive, exclusivos. Que não chegam aqui no canal 100% das vezes. Então, pra você ficar por dentro de todas as minhas fiquinhas, todos os meus vídeos, todas as minhas loucuras. Corre nas minhas redes sociais, tudo em arroba, gajotrd, pra não perder nada, tá certo? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho